Vou fazer aqui, então. Acho que o planejamento é fazer o debate, porque eu sou uma grande, porque eu não vou fazer o maior disso. Há número regimental, com a presença das deputadas, deputada Beatriz Serqueira, de forma remota, e a deputada Leninha, que já agradeço, declara aberta a primeira reunião extraordinária da Comissão de Direitos Humanos da quarta sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. A presidência informa que não há ata para ser lida por se tratar da primeira reunião dessa comissão nessa sessão legislativa. essa reunião se destina a apreciar matérias constantes na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento de uma extensa correspondência em resposta a requerimentos dessa comissão, que constarão todos do resultado dessa reunião, bem como das seguintes correspondências. da senhora Cristina Freire, representante da Vale S.A., por meio do qual informa em respostas as reivindicações da Comissão dos Atingidos de Itaquara, Esmeralda, os critérios adotados para concessão de insumo para os municípios abrangidos pela restrição do uso da água do Rio Paralpeba, da senhora Fabrícia Pazzini Senna Lobo, representante da Comissão dos Aprovados para o cargo de investigador da Polícia Civil, por meio do qual pugna pedido para que todos os aprovados no certame de 5 de 2021 sejam convocados para prosseguirem as demais fases do concurso, e meio recebido por meio do Fale com as comissões. Do senhor Valdir Carvalho de Oliveira, que testa comentários sobre a atuação da Comissão de Direitos Humanos, do senhor Alisson Felipe Alves Gomes, que testa comentários sobre as ocorrências na Corporação da Polícia Militar em Minas Gerais, do senhor Carlos Moisés Costa dos Santos, que solicita ajuda para assegurar o direito, que afirma violado, relacionado à convocação para o curso de formação da Cadepol, em 2010. O senhor Ronaldo Diniz Rezende, com diversas informações sobre a vida funcional militar, e meio recebido da senhora Abigail Maia, por meio do qual comunica violência psicológica sofrida no condomínio onde reside. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão, votação de proposições, que dispensa apreciação do plenário. antes de iniciar o processo de votação, indago as deputadas presentes se podemos efetuar as votações em bloco, obviamente, acatando eventual pedido de votação destacada. Sim, deputada. Bom dia, presidente. Bom dia, presidenta. Bom dia, Beatriz Serqueira. Também estou de acordo, presidenta. Aprovada a votação em bloco das proposições. Discussão e votação. Requerimento de número 9.584-2001, turno único. Requer que seja encaminhada a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, a Secretaria de Estado, Justiça e Segurança Pública, SEJUSP, a Defensoria Pública de Minas Gerais, o pedido de providências para revisão dos editais referentes ao concurso público de 2021. Número 5, Investigador de Polícia. 2021, barra 4, Escrivão da Polícia. 2021, barra 3, Perito Criminal. 2021, barra 2, Médico Legista. 2021, barra 1, Delegado de Polícia. A fim de incluir reserva de vaga para pessoas negras nesses editais. com a abertura do prazo para inscrição, após modificações, devendo a Defensoria Pública de Minas Gerais manifestar-se sobre a presente demanda. Autor do requerimento, deputada Leninha. Requerimento de número 9.599-2021, turno único. Requer que seja formulada a manifestação de apoio André Cavaleiro, fotógrafo, coordenador da Central Única de Favelas Cufa, na região leste de Belo Horizonte, pela lamentável situação, conforme relatos de violência e abuso de autoridade, por ele sofrida durante a abordagem policial no domingo, no dia 3 de outubro de 2021. Autor do requerimento, autora, deputada Ana Paula Siqueira. Requerimento de número 9.641-2021, turno único. Requer que seja encaminhada a Polícia Militar de Minas Gerais, a ouvidoria da Polícia Militar de Minas Gerais, a Secretaria de Estado, Justiça e Segurança Pública, Sejuspe, pedir de providência para que se apure a abordagem policial violenta, desproporcional a uma mulher e duas crianças, sendo uma de colo, ocorrida no dia 5 de 11 de 2021, em Itabira. Esse requerimento é de autoria da deputada Leninha, Ana Paula Siqueira, André Quintão, André de Jesus, Beatriz Serqueira e deputado Betão, deputado Cristiano da Silveira, doutor Jean Freire, Marquinhos Lemos, professor Cleito e Ulisses Gomes. Requerimento de número 9.759-2021, turno único. Requer que seja encaminhada a Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG, pedir de providências para que efetue instalação elétrica na aldeia, na Rochorran, localizada no município de São Joaquim de Bicas, conforme termo de parceria estabelecido entre FUNAI e a Prefeitura Municipal e a CEMIG. Requerimento de autoria da deputada Ana Paula Siqueira. Requerimento de número 9.760-2021, turno único. Requer que seja formulado o voto de congratulações com o grupo Pardini, pelo marco de um ano de existência do programa Diversidade e Inclusão, que, com honroso e fundamental trabalho, vem alcançando resultados relevantes na promoção da diversidade, incluindo a instituição com todo o território nacional, em especial os Estados de Minas Gerais. Autoria, deputada Ana Paula Siqueira. Requerimento de número 9.825-2021, turno único. Requer que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, CEDESE, pedido de providências para coordenar e ofertar, por meio da Escola de Formação de Direitos Humanos, curso de formação em práticas e ações antirracistas, antidiscriminatórias, e para os servidores públicos, de forma a qualificar o atendimento nos serviços públicos dos órgãos de administração pública direta e indireta do Estado. Autor, Comissão de Defesa do Direito da Mulher. Requerimento de número 9.827-2021, turno único. Requer que seja encaminhada ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, pedido de providências para que seja ofertado por meio de escola judicial, desembargador Edésio Fernandes, curso de formação em práticas e ações antirracistas, antidiscriminatórias para os seus servidores públicos. Autoria do requerimento, Comissão de Defesa do Direito da Mulher. Agora a fala para pôr em todos, em votação. Em votação, requerimento, os requerimentos, aos deputados que participam dessa de forma remota, caso queira votar contra algum requerimento ou solicitar a votação destacada, favor manifestar-se nesse sentido. Aprovado os requerimentos. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende recebimento, discussão e votação de proposições da comissão. Só um minuto. A senhora não precisa ler as fundamentações. A senhora só fala o número, a autoria e o que que requer. Sim, ótimo. Débora, já vou retirar e repetir, tá? Mas cadê aquele livro de um? O Renato? A senhora só fala o número, a autoria e 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 a autoria. Requerimento. Requerimento de número da... Requerimento de comissão, número 10.907, 2021, do deputado André Quintão, líder do Bloco Democracia e Luta. Requerimento de comissão, número 10.907, 2021, Requerimento de comissão, número 10.907, 2021, Requerimento de comissão, número 10.907, 2021, Requer que a comissão de direitos humanos acompanhe a investigação das graves denúncias de ação policial, dos policiais penais contra detentos da penitenciária de Formiga, no interior do Estado, imagens que foram publicadas em redes sociais no dia 9 de novembro. Próximo passado. Que mostra os presos sentados, enfileirados, nus, e algum deles algemados no pátio. Requerimento de comissão, número 10.947, 2021, do deputado Betão, Requer que seja encaminhada à Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, à Justiça do Ministério Público de Minas Gerais, pedido de informação sobre motivos que levaram a Promotoria de Justiça Militar de Minas Gerais a não ouvirem Anderson César da Silva, soldado da Polícia Militar, na denúncia proferida pelo Procurador de Justiça, Fabiano Ferreira Furlan, em 1º de junho de 2021. Requerimento do deputado Betão também, que seja encaminhada ao Ministério Público de Minas Gerais, à Corregedoria de Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, pedido de providências para que dê prioridade à celeridade na apuração da conduta de policiais que atuaram de maneira truculenta e abusiva numa abordagem de Anderson César da Silva, soldado da Polícia Militar de Minas Gerais, que estava acompanhando sua filha, de apenas 4 anos, no dia 14 de janeiro de 2021. Requerimento do deputado Betão. Que seja realizada a audiência pública para debater a violação de direitos humanos à comunidade indígena Machacali, no município de Tioflotone. Requerimento do deputado Dr. Jean, número 10.951. Requerimento de número 11.151, de 2021. Requer que seja encaminhado ao Ministério Público Federal, em Brasília, pedido de providência para que investigue, acompanhe, colabore nas ações de combate ao avanço do garimpo ilegal, predatório na região amazônica, especialmente nas redondezes do município São Gabriel da Cachoeira, conhecida como Cabeça de Cachorro. Requer também que o general Augusto Heleno Pereira, oficial do Exército de Reserva, seja investigado pela autorização de sete projetos de exploração do ouro na região citada, indo em conta à mão de ações de preservação que foram declaradas pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. Requerimento do deputado Betão. Requerimento de número 11.210, de 2021. Requer que seja formulada a voz de congratulação com o coletivo Linhas Horizonte pelo trabalho de resistência em defesa da democracia e justiça social, cidadania, direitos humanos, soberania nacional, utilizando o bordado como expressão política e cultural. Requerimento da deputada Beatriz Serqueira. Requerimento de número 11.211, de 2021, da deputada Beatriz, seja formulado o voto de congratulação com o coletivo Pontos de Luta, pela sua importância histórica de luta em defesa da justiça social, democracia e liberdade, utilizando o bordado como linguagem política. Requerimento também da deputada Beatriz Serqueira, de número 11.253, de 2021, seja encaminhado ao Ministério Público de Minas Gerais, pedido de providência para apuração de violações de direitos humanos, constante no concurso da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, realizado no dia 12 de 12 de 2021, tendo visto que o livro indicado no edital de Medicina Legal, edição Rio de Janeiro, Canabara, Guanabara, Colgan, Limitada, 2017, de Genival Veloso, de França, descreve no capítulo 9 do transtorno sexual, de identidade sexual, que travestismo é um transtorno de identidade sexual e aborda o homossexualismo, a transexualidade e o lesbianismo como transtornos sexuais, juntamente com patologias como pedofilia, necrofilia, entre outros, e ainda usa suposta tese geneticista para classificar tais transtornos. Requerimento da deputada Beatriz Serqueira. Requerimento de número 11.254, de 2021, da deputada Beatriz Serqueira, requer que seja encaminhada a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, em Belo Horizonte, pedido de providência para apurar o conteúdo constante no concurso da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, realizado no dia 12 de dezembro de 2021, tendo em vista que o livro indicava no edital de medicina legal, no capítulo 9, transtornos sexuais de identidade sexual. Requerimento também... Requerimento do deputado Betão. Requerimento de número 11.288, de 2021. Requer que seja encaminhada a Copasa o Serviço de Saneamento Integrado Norte e Nordeste de Minas Gerais, CopaNor, e a Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copasa, pedir de providências para que isente de cobrança de tarifa as residências afetadas pelas chuvas e inundações no Estado de Minas Gerais, em especial Salinas, Santana do Deserto. Requerimento do deputado Cristiano da Silveira, requerimento de número 11.311, requer que seja encaminhada a governadoria do Estado e a Polícia Civil, pedir de providências para que conceda a isenção de taxas de segunda via de documento, como de identidade de carteira de motorista, para os atingidos pela chuva, e demais eventos climáticos e ambientais ocorridos em Minas Gerais nas últimas semanas, assim como realize mutirão nas regiões atingidas para facilitar a retirada desses documentos, garantindo a dignidade para os mineiros impactados pelas recentes tragédias. Requerimento do deputado Betão, número 11.318, de 2022, que seja encaminhada à Prefeitura Municipal de Lima Duarte pedir de providência para instalação de iluminação pública e rede de água potável no loteamento Vila Palmares, localizado ao lado esquerdo da primeira entrada da cidade, via BR-267. Requer também que a Prefeitura, por meio de suas secretarias e demais órgãos institucionais, mantenha diálogo efetivo quanto às demandas e os encaminhamentos da comunidade Vila Palmares. Requerimento da deputada Leninha, requerimento de número 11.333, de 2022, requer que seja encaminhada à Polícia Militar de Minas Gerais, a Secretaria de Justiça e Segurança Pública, a Ouvidoria da Polícia de Estado de Minas Gerais, em Belo Horizonte, a Secretaria de Estado de Governo, SEGOV, a Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão Minas Gerais, pedir de providência para apuração de violência contra policiais militares durante o curso de rondas ostensivas táticas metropolitana em Belo Horizonte, amplamente divulgado em vídeos, nas redes sociais, na tarde desse domingo, no dia 23 de janeiro de 2022. Requerimento do deputado Mauro Tramonte, de número 11.352, de 2022. Requer que seja encaminhado ao governador do Estado pedir de providências para que cumpra com o pagamento das indenizações previstas na Lei 23.137, de 2018, considerando a necessária e imediata reparação do Estado aos filhos de ranceníase separado dos pais. Requerimento do deputado Leninha, requerimento de número 11.377, requer que seja encaminhada à Polícia Militar de Minas Gerais, à Secretaria de Justiça e Segurança Pública, à Secretaria de Governo, à Ordem dos Advogados, Sessão Minas Gerais, pedido de providência para apuração de nova violência, agora contra policiais penais. Imagens divulgadas por alunos do treinamento para o Comando de Operações Policiais, COP, realizada no mês de janeiro de 2022, na Grande Belo Horizonte. É possível verificar os ferimentos e hematomas. Requerimento da deputada Beatriz Serqueira, de número 11.399, de 2022. A deputada que subscreve, requer que seja realizada audiência pública para debater as violências e direitos humanos à população do Distrito de São Sebastião, de Águas Claras, em Nova Lima, no contexto após chuva, associado a obras emergenciais realizadas no território em razão do acionamento do plano emergencial pela mineração da Vale S.A., mediante risco eminente de rompimento da barragem B3-B4 da mina Mar Azul. Requerimento do deputado Betão, de número 11.401. Requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, pedido de informações sobre os motivos da retirada das cadeiras de representantes de igualdade racial, juventude, mulheres, LGBT, do Conselho Estadual de Juventude. Requer também que sejam informados os motivos de não publicação do novo regimento interno desse órgão colegiado, deliberativo, que foi construído em dezembro de 2021. Requerimento da deputada Leninha, de número 11.436. Requer que seja realizada audiência pública para debater várias violências contra migrantes e refugiados em Minas Gerais e no Brasil. Requerimento da deputada Leninha, de número 11.437. Requer que seja encaminhada ao ouvidor da Ouvidoria de Assuntos Penitenciários e Socioeducativos em Belo Horizonte, ao chefe do Departamento Penitenciário de Minas Gerais, pedindo informações diante de relatos de que o sentenciado Alisson Vinícius da Silva, IFOPEI, 548966, faleceu no dia 4 de fevereiro, enquanto estava sob custódia do Estado de Minas Gerais, teria sofrido agressões antes de ser conduzida à UPA de Jequinha, do Jequinha Guimarães, e ao Hospital Universitário de Montes Claros. Requerimento de número 11.438, da deputada Leninha, requer que seja encaminhada ao Ministério Público Federal, ao Ministério Público de Minas Gerais, à Defensoria Pública, à Defensoria Pública da União, à Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, em Januária, à Polícia Militar, pedido de providências para apuração de denúncias de expulsão de famílias da comunidade pesqueira e quilombola de Croatá, do seu território tradicional, promovidos pelo latifundiário Walter Arantes, Valtim, do Grupo BH. Débora, por favor. Obrigada. 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 Requerimento de comissão de número 11.441, de 2021. Requerimento da deputada André de Jesus, Beatriz Serqueira, deputado Betão, requer que seja realizada audiência pública para debater a intensificação das chuvas decorrente da emergência climática no modelo de mineração vigente e de sua relação com os impactos e violações dos direitos humanos, incluindo, entre esses, o direito a um ambiente equilibrado. E passa para a Leninha. Sim. Em votação dos requerimentos, as deputadas que participam dessas de forma remota, caso queiram votar contra algum requerimento ou solicitar a votação destacada, favor manifestar-se nesse sentido. Deputada, presidenta. Sim. Escuta? Escuto. Gostaria de apresentar os requerimentos oralmente. Faço nesse momento, antes da votação geral ou após a votação? Só um instante. Não entendi. Ela quer fazer defesa. É, ela vai... Não, ela vai apresentar... Deputada Beatriz, nós vamos, então, terminar a votação desses aqui, e aí eu passo a palavra para a Vossa Excelência apresentar os novos requerimentos. Ok, obrigada. Nada. Aprova. Continue em votação. Não há manifestação contrária. Aprovados os requerimentos. Vou colocar só o último requerimento. São alguns requerimentos. A senhora é autora e também o cliente. A senhora pode receber e passa para a decisão da vermelha. Já não elaboro o pedido da Bia? Nós não sabemos o que é. Se a senhora quiser para ela anunciar antes... Então, está bom. Vamos seguir com as votações de requerimentos que já estão prontos e aguardamos na terceira fase aqui a Beatriz apresentar os requerimentos oral. Esses requerimentos são de minha autoria. Para isso, eu passo a presidência para a deputada Leninha, co-presidenta dessa comissão, para colocar em votação esses requerimentos. Obrigada, presidenta. Ok. Isso para eu solicitar. Por favor, faça a leitura dos requerimentos e eu coloco em aprovação. Seja encaminhada a Prefeitura Municipal de Pompéu e a Secretaria de Estado e Ambiente Desenvolvimento Sustentável, SEMAD, pedir de providências para que seja garantido o acesso indiscriminado à água potável para a comunidade quilombola de Saco Barreira, em Pompéu, bem como seja informado o cronograma de andamento das ações para viabilizar a perfuração do poço artesiano e, consequente, abastecimento da água para a comunidade local. Requerimento de número 11.338 de minha autoria. Requerimento de número 11.424 de 2022 de minha autoria. seja realizada audiência pública para debater políticas de moradia e os impactos do fim das regras que suspende os despejos, remoções forçadas e desocupações por causa da pandemia de COVID-19, a DPF 828. Requerimento de minha autoria. Se a senhora já leu, a senhora pode estar anunciada. Se a senhora leu, a senhora pode estar a lei. O último requerimento é de autoria coletiva, mas que eu também assino e, por isso, será submetida à votação novamente pela presidente Leninha. Seja realizada audiência pública para debater a intensificação das chuvas decorrente da emergência climática e o modelo de mineração vigente em relação aos impactos e violações dos direitos humanos, incluído entre eles o direito ao meio ambiente equilibrado, de deputada Beatriz, Andréia e Betão. Passo a palavra à deputada Leninha. Em votação, os requerimentos que foram lidos, aquelas deputadas que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovados os requerimentos, devolvo à presidência, deputada Andréia de Jesus. Agora eu passo a palavra à deputada Beatriz. Presidenta, mais uma vez, bom dia. Bom dia, colega Leninha. Quero apresentar à presidenta os seguintes requerimentos de minha autoria. O primeiro é que seja realizada uma visita técnica ao Beco Fagundes, bairro Jardim Teresópolis, no município de Betim, para a escuta da comunidade a respeito das tentativas da Prefeitura Municipal de desapropriação no local. O segundo requerimento é uma manifestação de apoio e solidariedade à velhadora Isa Lourença, de Belo Horizonte, diante dos recentes ataques e ameaças que tem sofrido pelo seu trabalho parlamentar. Terceiro requerimento, presidenta, é que seja encaminhado ao Podema do município do Cerro a solicitação para que seja retirada da pauta de votação da reunião que será realizada nesse dia 10 de fevereiro o projeto de Minas Céu Aberto da ONIX Mineração, diante da ausência de prévia consulta livre e informada da população local. São esses três requerimentos, presidenta. Parabéns, deputada Beatriz, bem colocado esses três requerimentos que responde à conjuntura, em votação dos requerimentos, as deputadas que participam de forma remota, caso queiram votar contra algum requerimento ou solicitar a votação destacada, por favor, manifestasse nesse sentido. Aprovados os requerimentos. Bem, acabamos de aprovar uma série de requerimentos. Boa parte, ficou muito nítido o número de violações de direitos humanos praticados pela polícia militar no Estado de Minas Gerais, inclusive verbalizados, denunciados por vários deputados dessa casa. Os requerimentos demonstram isso, são números assustadores. Mas eu quero trazer aqui, para finalizar essa comissão, essa sessão hoje, é extraordinária. A situação do Covid no Estado de Minas Gerais ainda nos impede de fazer audiências presenciais. Há uma série de restrições aqui na casa. Mas eu quero deixar registrado que o ano 2022 já começou com muitas notícias que nos preocuparam no nosso Estado. Notícias, inclusive, que eram, tristemente, previsíveis, como a situação ambiental, a crise ambiental, a crise hídrica, a crise econômica, a crise sanitária. Há anos, os movimentos ambientalistas em nosso Estado nos avisam de inúmeros problemas que o abuso das atividades de mineração estão provocando no nosso Estado. Em 2015, a lama de Mariana veio logo depois de três anos, a lama de Brumadinho. Estamos, em 2022, sob o signo da ameaça de mais lama. E, antes disso tudo acontecer, não faltou aviso para onde esse caminho levaria. O vazamento de barragens da Valorex em Nova Lima é mais e mais um dos números que alertam que a realidade vem nos enviando em tempos e tempos. O governador Zema continua fechando seus olhos para isso, reforça esse modelo que já matou o rio, matou gente, matou tradições, matou cultura. Basta observar os procedimentos de aprovação da barragem que vazou em janeiro, que foi realizada em tempo recorde, procedimento de calção do Mar de Lama Nunca Mais, uma garantia necessária para as comunidades atingidas, regulamentadas pelo Mar de Lama, e que até hoje segue omisso. Quanto ao qual são, acionamos o Ministério Público de Minas Gerais para que tomem providências diante da omissão imperdoável do governador. Enquanto ainda lidamos com o rastro da tragédia, da destruição deixada para trás pelos crimes ambientais de Mariana e Brumadinho, como o caso dos indígenas, da Narroxorran, que foram profundamente desafetados pela lama. Novos problemas aparecem com as fortes chuvas, mostrando descaso do governo, do Estado, com a população mais vulnerável. Foram dezenas de comunidades quilombolas, indígenas, ribeirinhas, atendidas pela nossa mandata, pela Comissão de Direitos Humanos, pelos movimentos sociais, mas uma total ausência do governo do Estado em acompanhar a situação dessas comunidades, que muitas delas continuam ainda isoladas pela falta de infraestrutura. Para o governador e seus cúmplices, é invisível, mas cujo modo de vida sustentável talvez se encontre a resposta para esses problemas crônicos ambientais do nosso Estado. Gente que é humilhada, desprezada, por omissão criminosa. Além disso, outro problema atinge Minas Gerais, acabando sendo expostos pela chuva. O da moradia. Lidamos ao longo de janeiro com o drama dos moradores do Beco Fagundes no município de Betim, covardemente atacados pelo prefeito Medioli, que seriam despejados do dia para a noite, sem alternativa. Pessoas que vivem nesse território há mais de 40 anos, sobre a alegação de que estariam em área de risco. Estamos firmes ao lado das famílias, da comunidade, e conseguimos impedir essa atrocidade. Hoje teremos manifestação da população em frente ao Tribunal de Justiça. Hoje o tribunal discute a decisão arbitrária de retirar famílias que vivem em seus territórios há dezenas de anos, que têm história, história de vizinhança, de comunidade. Estaremos lá, ao lado dessas famílias, debaixo de chuva, que têm que se deslocar para acompanhar uma audiência que, nesse momento, deveria ser para atender as demandas emergenciais desse povo. A falta de planejamento, o favorecimento das mineradoras, as práticas criminosas do agronegócio, com o consentimento do governo, estão nos levando a uma situação cada vez mais insustentável. Um Estado refém de mineradora, um Estado refém do agronegócio. O agronegócio não é pop, o agronegócio mata, mata a terra, mata a história, mata a agricultura familiar, que leva a comida à nossa mesa. Nossa mandata segue inabalável ao lado das comunidades afetadas, pela omissão do Estado, pela ação em favor de mineradora, ao lado dos movimentos sociais e ambientalistas, por um Estado sem lama e sem despejo. A luta é pelo nosso povo, pelas nossas montanhas, pelos nossos rios, pelo futuro, sem máscara, onde todos possam respirar novamente. O microfone é aberto, caso as deputadas queiram fazer alguma manifestação, mas quero já registrar que os requerimentos apresentados pela deputada Beatriz Serqueira estão à disposição para assinatura conjunta das deputadas presentes nessa comissão. Com a palavra, a deputada Beatriz Serqueira. Com a palavra, a deputada Beatriz. Agora me escuta, presidenta? Agora sim, escuto. Presidenta, mais uma vez, bom dia, bom dia, colega, deputada Leninha. Eu faço uso da palavra agora, presidenta, aqui na comissão, que vossa excelência preside, para fazer um apelo. Nós estamos, nesse momento, na Assembleia Legislativa, no rito COVID. É um rito especial, determinado pela mesa diretora, com a concordância da nossa casa, da maioria, pelo menos, dos colegas parlamentares. diante da emergência que nós vivemos em relação à COVID-19 e a necessidade de continuarmos os trabalhos parlamentares e analisarmos, com a celeridade necessária, medidas que dizem respeito ao momento conjuntural que nós estamos enfrentando. De modo que o Poder Legislativo cumpra o seu papel e possa amparar a população no momento em que vivemos a pandemia que tem matado mineiros e mineiras e colocando o colapso no sistema de saúde. Notadamente, nesse momento, o sistema de saúde e o setor pediátrico, em função da ausência de vacinação ou a demora, na verdade, a demora da vacinação, do início da vacinação das crianças. Então, é um rito muito específico próprio em que os projetos de lei, eles não passam por tramitação em comissões, vão em turno único ao plenário. Nós já votamos dezenas de projetos como esse. É um processo legítimo que atende a esse caráter emergencial que nós estamos vivendo. No entanto, proposições que não se referem a essa emergência e ao enfrentamento da pandemia e à necessidade de se ter respostas imediatas do Poder Legislativo, esses assuntos não podem ser incluídos para a votação dos colegas deputados em plenário. Qual foi a nossa surpresa na noite de ontem quando nós recebemos o parecer do projeto de lei que é de autoria do projeto de lei 1837 de 2020, projeto de lei de autoria do deputado Alencar da Silveira Júnior que dispõe sobre a proibição de apreensão de veículos durante a pandemia da Covid-19 no Estado. Perceba, presidenta, que o assunto tem a ver com o momento. nós precisamos votá-lo que é exatamente para impedir a apreensão dos veículos durante a vigência da pandemia da Covid-19. O que nós não podemos admitir é que dentro deste projeto que tem uma clara relevância à população é que dentro desse projeto seja colocado um assunto completamente alheio à Covid-19, completamente alheio aos objetivos do projeto quando no parecer do deputado Tiago Cota ele acrescenta mudanças na Serra da Moeda. Serra da Moeda não tem a ver com a Covid-19. Os interesses das mineradoras não podem ser protegidos durante o rito Covid na Assembleia Legislativa. Não pode ser objeto de votação em plenário questões que não dizem respeito ao enfrentamento da pandemia à urgência às questões que precisam de uma imediata resposta da população como nós votamos no final do ano passado o congelamento do IPVA que precisava sim de uma rápida votação sob pena da população para ter um aumento de mais de 20% em relação ao IPVA para 2022. Não se pode utilizar esse momento da pandemia para tentar acelerar a ampliação da mineradora no caso na Serra da Moeda. Essa discussão ainda não teve sequer uma audiência pública o debate sobre o debate não projeto de lei sobre ampliação da mineração na Serra da Moeda estava pronto para plenário em primeiro turno em novembro do ano passado. ou seja pelo rito normal que não é o rito covid é gravíssimo ao poder legislativo colocar em pauta alterações na Serra da Moeda no rito covid ou seja em turno único se for aprovado parecer que está do projeto em discussão será em turno único ou seja não terá o segundo turno de votação não votará não voltará a comissão não será realizada escuta da população as pessoas da Serra da Moeda que defendem a Serra da Moeda estão do lado de fora da Assembleia nesse momento porque pelo rito covid a entrada na Assembleia corretamente está restrita aos servidores aos deputados que é então está restrita ao trabalho legislativo é correto pelo momento da pandemia mas percebam ao incluir a discussão de Serra da Moeda num projeto de lei que nada tem a ver com Serra da Moeda nós votaremos questões relacionadas ao cidadão para não ter apreendido o seu cargo durante a pandemia covid-19 o que que isso tem a ver com a Serra da Moeda então ações como essa desmerecem desprestigiam e o poder legislativo faz com que a população desconfie do poder legislativo ao tentar incluir debates e desculpa debate não porque debate não está tendo nenhum sobre a questão da Serra da Moeda não teve nenhuma escuta da população ao tentar incluir esses dispositivos num projeto de lei que é importante é interessante a população e que agora vem aí com esse acréscimo não faz parte do covid então eu deixo aqui um apelo para que a gente não faça alterações na Serra da Moeda nossa função é proteger os nossos bens naturais é proteger a nossa segurança hídrica é proteger a nossa condição de futuro e não proteger interesses econômicos de mineradoras que não que não vieram ainda à Assembleia fazer o debate e apresentar suas proposições não adianta mineradora fazer campanha publicitária não adianta mineradora fazer promessas ou dizer que não tem impacto porque a população tem vivido as violações de direitos das mineradoras não é possível que dois crimes de mineradoras no nosso estado no último período com quase 300 mortes com tudo que nós sofremos e vivemos no final de 2021 início de 2022 com as enchentes trazendo uma lama tóxica para dentro da casa do que tal das pessoas e tudo que as pessoas ainda estão vivendo de violações de direitos em decorrência disso não é possível que nós mineiras e mineiros não aprendamos e portanto achemos que é possível ampliar poder de mineradoras nas nossas serras e nos nossos territórios então eu deixo aqui presidenta e como que proposições que protegem as nossas serras trazem segurança hídrica a população tem enorme dificuldade de tramitar e avançar na Assembleia Legislativa eu tenho uma PEC que protege Serra do Rolamoça Serra do Brigadeiro e a Serra da Moeda que há mais de um ano aguarda a tramitação aqui na casa eu respeito os ritos os tempos de todo mundo mas um projeto que veio muito depois muito depois de vários projetos de proteção às nossas serras e a segurança hídrica um projeto que avança em relação a que avança a mineração no território da Serra da Moeda rapidamente tenta-se aprová-lo agora por esse subterfúgio que é incluído num projeto que nada tem a ver com o rito covid então deixo aqui a minha manifestação e nosso trabalho parlamentar contra esse absurdo de tentar avançar a mineração na Serra da Moeda tentando utilizar o rito covid aqui na Assembleia o rito covid é importante para atender os interesses da população durante a pandemia não para atender interesses de minerador obrigada presidenta obrigada deputada Beatriz sempre muito coerente no discurso e com a prática reforço aqui as palavras de vossa excelência estaremos aqui fazendo defesa dos territórios da memória do patrimônio material e material da Serra da Moeda das pessoas que ali vivem e protegem esse território e não aceitamos e não vamos aceitar nenhuma aprovação de projeto que não seja debatido com participação popular de tamanho e vergadura indago se alguém mais deixe de fazer uso da palavra cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença das parlamentares Beatriz Serqueira e deputada Leninha convoca os membros para a próxima reunião extraordinária conforme a edital de convocação a ser publicado determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos obrigada e bom dia e bom dia e bom dia e bom dia e bom dia